Na subida, como eu disse, ele estava usando várias quartas aumentadas para fazer a gente usar o terceiro dedo. E aí exige uma movimentação aqui que é bem desafiadora no começo, que é isso daqui. É você ir do quarto dedo de uma corda para o terceiro dedo na corda vizinha. Fazer esse movimento aqui. Isso daqui é um pouco mais difícil. Por exemplo, você ir do quarto dedo para o primeiro, que a gente viu lá nas terças, é mais fácil. Você ir do quarto dedo para o segundo, que seria no caso aqui uma quarta justa, é fácil também. Agora ir do quarto dedo para o terceiro na outra corda é mais difícil, porque o quarto dedo que é pequenininho e fraquinho, ele fica sozinho na corda de baixo. E ele fez isso em todas as cordas aqui na subida. Porque ele fez Fá com Si natural, depois Dó com Fá sustenido, depois Sol com Dó sustenido. Então na subida você vai estar o tempo todo fazendo essa movimentação aqui. E aí o segredo, fazendo aqui perto, o segredo é fazer esse movimento. É tratar esses dois dedos aqui como dedos que trabalham juntos. Então você não vai tentar fazer isso daqui, que é muito mais difícil, porque a gente sabe que o dedo anelar tem uma dependência grande do dedo médio. Então ao invés de tentar fazer isso daqui, levar só o terceiro dedo, você vai levar o terceiro e o segundo juntos. E aí o primeiro ele pode vir depois, que ele fica ajudando o quarto dedo na corda vizinha, e ele sai depois. Então não tem problema. Mas esses dois aqui é bom que eles caminhem juntos. Então deixa eu ver se eu consigo fazer desse ângulo aqui para vocês. Então por exemplo, eu vou do Dó para o Fá sustenido. Percebe? Então eu levo esses dois dedos, e aí depois eu trago os outros dedos. Então para a quarta eu diria que esse é o maior desafio. É conseguir fazer esse salto aí do quarto dedo para o terceiro. Então na subida da escala você vai ficar de olho em quais lugares? Para você circular na partitura, para você não errar. Sempre que você vê esse padrão. 4, 3. 4, 3. 4, 3.